Eu sei que o hospital onde a minha mãe está, aquilo está um caos, está um caos autêntico, as urgências estão um caos. Ontem por curiosidade fui espreitar o site, o site do SNS, os tempos de espera nas urgências lá do hospital onde a minha mãe está e estavam para mais de 70 pessoas só à espera de atendimento, que ainda não tinham sido atendidas pelo médico. Fico na parte das urgências gerais e há muita, muita falta de camas neste momento. Portanto, são dos olhos que a minha mãe sai de lá, mas é assim, é para sair de lá viva. É para sair viva. Entretanto, depois, quando ela for para ser operada, vou contactar várias vezes por dia depois o hospital para saber como é que está, se já está no recupro para ser operada, se já está a ser operada, se já foi operada, se correu bem. Porque mesmo, pronto, a trabalhar em casa, eu estou sempre, ou estou aqui ou estou com a cabeça no hospital. Não consigo ter a cabeça em outro sítio. Mas é assim, temos sempre que ter muito cuidado com tudo. Aliás, a primeira vez que a minha mãe foi operada, teve o primeiro câncer da mama, que foi na mama direita, e na altura disse ao médico, no dia da cirurgia, por favor, façam-me uma cruz no peito que é para ser operado. Não vá enganarem-se e operarem o peito errado. E o médico vira-se para mim, por acaso, nunca me aconteceu, mas olha que conheço colegas que já fizeram isso, infelizmente. Caso da minha mãe, neste momento, não há perigo de troca de peitos, até porque o outro peito direito só tem silicone. Portanto, o que tem o tumor que é palpável muito facilmente é no peito esquerdo. Portanto, se a pessoa só tem dois peitos, um tem só silicone, obviamente que só o terceiro é que dá para operar. Portanto, neste caso, não há falha de peitos. Esperemos que deem a anestesia certa. Também não se esqueçam de ligar o oxigênio, né? Que o vem durante a cirurgia. E pronto. Que Deus a acompanhe, porque isto realmente é complicado, pá. É que há falta de meios no hospital. O hospital está a arrebentar pelas costuras. Os profissionais estão exaustos. Há falta de camas, falta de meios. E pá, isto... Uma pessoa vai sempre com o coração nas mãos. Sempre. Sim, quando eu estou a atender as pessoas pelo telefone, há pessoas que às vezes me perguntam Ai, o meu filho, se chegar aos 38 graus é logo para ir para as urgências, não é? Eu não. 38 graus é a temperatura a partir da qual a pessoa tem febre. Portanto, é o início da febre. Portanto, ir para o hospital é se a pessoa tiver... Se a criança ter mais de 24 horas interruptas ou 48 com 38 e tal ou 39 de febre, sem baixar. Ou se chegar aos 40 graus ou mais. Não é com 37 graus e meio ou com 38 que vai para as urgências. Mas, quer dizer, pode entrar com uma virose e depois estar lá com Covid, com gripe, sabe se está mais o quê, não é? É assim, as pessoas não podem entupir as urgências por coisas mínimas. Tem que pensar se realmente é necessário. Eu, por exemplo, quando vou às urgências, por motivos de saúde, é assim, só vou mesmo, como a própria palavra diz, em casos de urgência. Ou seja, naqueles casos que eu já tomei a medicação que tinha em casa, toda a terapêutica para o problema que eu vejo que tenho e não está a resultar. Já fui ao centro de saúde e o médico de família não está lá. Já liguei, passou de 24, mas também não mais ajuda do que àquilo que eu sei. É assim, e último dos últimos casos, quando eu vejo mesmo, pá, estou mal, preciso de levar medicação pela veia ou de fazer um raio-x ou uma ecografia urgente, nesses casos mesmo urgentes é que eu vou ao hospital. É assim, caso contrário, não, só mesmo quase em caso de morte é que eu vou. É assim, ir às urgências, eu acho que para algumas pessoas parece quase uma festa. E é assim, não vou agora falar em etnias ou seja o que for, mas as pessoas percebem-me o que eu estou a dizer. Há certas pessoas que quando um vai para o hospital, a família inteira vai, parece que é um arraial, parece que é uma festa, um evento. Mas é assim, lembrem-se, quando vão para o hospital, convém-se só uma pessoa a acompanhar. No hospital, onde andam agora felizes e contentes as pessoas, sem máscara na rua, porque não é obrigatório máscara, mas também não é proibido. Não é obrigatório, mas também não é proibido usar. Andam todos felizes e contentes, ali, aos 20 e aos 30, às vezes, porque está um familiar, sei lá, que partiu um pé, de um torcicolo. É assim, antes de irem às urgências, eu aconselho vivamente todas as pessoas a ligarem primeiro para a saúde 24. Dizem os problemas que têm, depois, mesmo que não estejam bem, que tenham ligado para a tecla errada ou não faz mal, nós transferimos para outra linha. A pessoa é atendida e, se for necessário, nós encaminhamos ou para o centro de saúde ou para as urgências. Caso não haja uma necessidade extrema, nós indicamos a medicação que a pessoa tem que fazer, a terapêutica que tem que fazer, os cuidados que tem a tomar e a pessoa tenta fazer a sua recuperação em casa. Em último caso, se não resolver, contacta a saúde 24 de novo e, assim, nós encaminhamos para o hospital. Mas, assim, não é ter uma dorzinha ou, às 37 e meia, irá correr para as urgências. Eu, sinceramente, acho que as pessoas que utilizam as urgências, indevidamente, sem ser verdadeiramente um caso de urgência, eu acho que deviam ser penalizadas e não são. O governo não penaliza esses casos. A única coisa que soube falar agora, do que ouviu nas últimas notícias, é que, em princípio, vão retirar, acabar com as taxas moderadoras, excepto para quando os doentes vão às urgências sem referenciação através do SNS ou do centro de saúde, o que eu acho muito bem, que não acabem com as taxas moderadoras nas urgências, porque se isto já é o que é? Pagando, a maioria das pessoas, taxas moderadoras, imaginem se as urgências fossem de graça. Eu acho que as pessoas já nem deixavam de ir ao centro de saúde. Dê-me um dente, vá à urgência. Parece que estou com febre, vá à urgência. Dê-me a cabeça, vá à urgência. Bem, e para terminar aqui o meu desabafo, quero só relembrar que urgência é quando há morte iminente, alto, muito grave, presta-se a acontecer. E se quiserem saber a definição a certo de urgência, vão ao dicionário. Ok? Porque eu não sou dicionário. Mas pronto, só em casos de vida ou morte, basicamente, traduzindo por miúdos, é que devem ir às urgências. Quando veem que não há outra hipótese de salvarem e que vão às urgências, ou estão sentidos a cair para o lado e pumba. Ok? Não vão às urgências por motivos pouco urgentes. Lembrem-se, há lá muitas pessoas com muitas doenças. Muitas contagiosas. Ou seja, estou com um bocadinho de febre. Saem com Covid, com gripe, aí se a pessoa há mais urgência, é sempre. Bem, eu acho que tem que ir às urgências. Mas, será que eu tenho aqui medicação? Que dá para o problema que eu tenho. Bem, se calhar, o melhor é ir à farmácia e ver o que é que eles acham. Para ver se me aconselha alguma coisa para tomar, para este problema que eu tenho. Não sabe ao certo como me ajudar. Vou ligar para a saúde 24. A saúde 24 encaminha, dá os conselhos e, se não resultar, encaminha para o centro de saúde. O centro de saúde não consegue resolver. A pessoa está já a ver a luz. Nesse último caso, é que a pessoa vai às urgências. Não é, ai, tenho aqui uma dorzinha. Ou, se calhar, para ser mais rápido, já agora faço os amos todos, vai às urgências. Apá, sinceramente, poupem-me. Tenho um juízo. Para ter uma noção, eu, na maioria das vezes, fui às urgências. Normalmente, tinha senha amarela. Houve uma vez que até tive laranja, porque cheguei lá e estava a ter o início de um choque anafilático e, por acaso, não estava a reparar. Já estou com a minha mãe hoje. Está a respirar. Eu, estou. Tenho a cara toda roxa. Mas, pronto. E, por causa de uma alergia qualquer que eu tive. Mas, é assim, há pessoas que dói o dedo mindinho. Ah, vou agora ao centro de saúde. Há urgência. Fazem-me um raio-x, fazem-me um TAC. Já agora fazem-me um exame de Covid. Fazem-me um exame da gripe A. Quer dizer, isso é um abuso, sinceramente. É um abuso. Quanto às ambulâncias. É assim, as ambulâncias servem para transportar a pessoa quando está muito mal. E, realmente, a pessoa precisa de ir a correr para a urgência do hospital. Portanto, isto se formou uma ambulância de socorro. Se formar a ambulância de transporte doentes, serve apenas para transportar os doentes, para irem a consultas ou exames e voltarem para casa. Mas, é assim, quando está as ambulâncias de urgência, é assim, é para serem chamadas só mesmo em casos de urgência. Não é, ah, estou doente, não me dá muito jeito ir de carro, opa, até a longe, ir ao hospital, vou gastar gasolina. Ah, vou chamar a ambulância, porque é mais simples. Se eu não gasto. Sério? Eu digo-lhe uma coisa. Um dia, quando eu tiver paciência e tempo, que eu não sei quando é que terei, nem uma coisa nem outra, e também dinheiro, eu acho que faço um livro a contar os episódios fantásticos da vida laboral de uma farmacêutica. porque é assim, eu vejo com cada coisa, vejo, oiço, sei, de tanta coisa que eu às vezes penso, será que as pessoas estão a gozar comigo? ou será que estão a falar a sério? É que vocês não sabem, ainda vi-se a metade, meus meninos. Mas qualquer dia eu conto. Claro que sem assentarmos, mas eu conto. E aí, gente?